Caio Brasil apresenta A Voz do Coração Não tenha inveja Não tenham inveja dos homens malignos, nem queiram estar com eles. Está em Provérbios, capítulo 24, versículo 1. A inveja é uma enfermidade moral das criaturas e invejar os malfeitores é estar envolvido nas paixões inferiores. Cada um deve ser o que é. Receber influência do invejoso é mostrar plena concordância com ele. Aprimore sua vida na vida do Cristo para que tenha paz na consciência. Jesus, para receber os seus companheiros como discípulos, ajudou-os a fazer mudanças de conduta. Vamos fazer o mesmo. A inveja corrói a dignidade e desinquieta a mente no serviço da paz. Os melhores caminhos foram abertos por Jesus. Se deseja acertar, siga-os. A inveja, de vez em quando, muda de roupa para ciúme. Mas, com os mesmos distúrbios, é sempre desarmoniosa. A dependência da alma é fonte de muitos sofrimentos, a não ser a de Deus que se traduz em amor. Quem influencia e quem está influenciando se encontram na mesma faixa. Oremos para os malfeitores, que no amanhã serão eles benfeitores, porque somos todos filhos da humanidade maior. Estude as leis naturais e teste-as em si mesmo, que encontrará os melhores caminhos, filhos dos seus esforços. Deus a ninguém abandona. Ajuste a sua vida no amor espiritual, que, pela lei, estará esquecendo a inveja e não pensará no ciúme. Deus é amor. Você não deve pensar nas coisas que o fazem sofrer. O pensamento é força que nos faz viver o que idealizamos. Cultive o céu na mente, para que a consciência dê sinal de felicidade. Texto extraído do livro Gotas de Verdade, psicografia de João Nunes Maia, pelo Espírito Carlos. Paz e bem. Tchau, 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 tchau. Obrigado.